Aqui trabalha todo dia? Todo dia, Antônio, inverno, verão, chuva, sol, primavera, sábado, domingo, dia santo, dia saudável, sem santo, dia chuvoso, de sal, de açúcar e por aí vai. São seis e meia da manhã desse domingão e eu tô aqui ó, na horta. Vamos dar um giro pra ver como é o movimento aqui. No domingo nós estamos na horta aqui do seu Ailton e do Juliano. Não sei se vocês vão tirar pedido hoje, acabei meio que me intrometendo e vindo gravar aqui. Mas vou mostrar um pouquinho da horta dele pra vocês nesse domingão, dia 15 de maio. Tamo junto. Aqui no meio da plantação de cebolinha, provavelmente deve ter plantado aqui ontem no sabadão. Na parte da manhã eu vim aqui, os canteiros estavam vazios e hoje é domingo, com certeza foi plantado ontem. Vamos rodar aqui na horta. E aí Se inscreva no canal. Vou mostrar para vocês a valeta feita. Mesão vizinho ali que fez. Uma valeta muito bem feita. Que vai durar aí uns... Pode crer que sem mexer nela uns 3, 4 anos dura fácil. Aqui está a valeta. Para fazer, olha. Uma está fechada. E aqui a valeta feita. Aqui está para fazer. Vamos dar um pulo ali que eu estou vendo quem está ali no fundo é o boy. Enchei o saco dele um pouquinho. Bom dia seu boy. Inverno, verão. Aqui trabalha todo dia. Todo dia. Antônio, inverno, verão, chuva, sol. Sábado, domingo. Sábado, domingo, dia santo. Dia saudável, sem santo. Dia chuvoso, de sal, dia suca. E por aí vai. Tá certo. O boy, o senhor vai tirar quantos massos de cebola aí? No mínimo uns 25 massos hoje. Desse aqui. Uns 25 massos hoje. Hoje, amanhã tem mais de um pouquinho. Mas o de hoje é de 25 a 30. Por aí vai. E é comum o boy ter pedido aqui dia de domingo? Comum não é. Mas como o povo não para, o mundo não para, não é comum. Porque a maioria das pessoas expensam. A maioria expensam porque tira para o seu momento de descanso. A maioria expensam. Mas na verdade, se eles quisessem, todo mundo tinha o que fazer dia de domingo. É, e faz tempo que o senhor está colhendo dia de domingo aqui ou não? É só de vez em quando mesmo? Olha, eu passei, passamos um tempo tirando direto, né? Vários anos, mais ou menos 5, 6 anos. Depois parou um pouco. Aí de agora voltamos novamente. Voltou novamente. Voltou, é. Houve uma volta. Uma volta para casa aqui. Os bons costumes não se largam, né? Tá certo. Tem que nos fazer de outro jeito, mas... Sempre volta daquela forma original, né? É, né? Bom, uma curiosidade. Não sei se o senhor é sabedor de tudo da cebolinha, mas... Se a gente cortar a cebolinha, ela nasce de novo, colhendo? Nasce de novo, renova de novo. É. Novo broto, novo estágio, novo tudo novo. E por que aqui, boy, vocês tiram com a raiz? Porque o pessoal não vende sem raiz, só com raiz aqui. Porque para fazer o cheiro verde, você compra ela sem raiz, né? É, porque na verdade, ela com todo o seu volume, ela tem mais condição de ficar mais tempo com a sua condição. Ah, sim. De cor, de caloria, de cor, de presença. E o sábio que as coisas originales, para o povo antigo, que tem mais volume, para ele é mais saudável, né? Não foi auto manipulado, né? Entendi. Porque até hoje, a maioria das pessoas, com produto manipulado, ele tem receio, né? Quando é bem aperfeiçoado, aí tem coisa, né? O que que acontece? Quando você vende produto, vende no peso. No peso. Tudo hoje é feito no peso, né? No peso. Tudo que tem aqui, faz parte do volume de peso. Até o que vai ser extraído, tirado fora, faz volume de peso. É rendimento para nós, com a raiz. É, não é? Tá certo. E aí, depois, é... E é bom, é o que eu estava pensando aqui também, que eu ia falar. Até para transporte, né? Ela dura mais, assim, ela fica mais saudável, né? É, porque o que acontece? Protege, né? É, para consumir, tipo, daqui uma semana, por exemplo. Daqui uma semana, para consumir. Ela com a raiz, ela dura mais do que sempre. Dura mais, dura mais. Ela cortada, não. Ela tem que ser tudo manipulada na hora. A não ser que você trate ela ou embale ela, né? Rapidamente, deixa ela embaladinha. Mas deixar ela na granel, quanto mais produto de defesa tiver, é melhor. Tá certo. É defesa. Aham. Serve como defesa, né? Tá certo. Boy, eu quero acompanhar você quando começar o maço novo aí, para nós saber quantos brotinhos o senhor arranca aí, para fazer um maço dessa cebolinha aqui. Vou começar ele agora. Vai começar o maço novo, pai? Vamos lá. Tá contando aí? Contando eu não vou, né? Deixa eu... Vou no maço aqui, ó. É. Um, dois, três, 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 quatro... Seis carreirinhas, para dar o equivalente ao maço. Seis carreirinhas dessas, dá o maço. Dá o maço. Vamos mostrar para vocês aqui a carreirinha que ele fala. Essa aqui, ó. Então tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco brotos. Cinco vezes seis, trinta. Trinta, então é trinta, um pezinho desse aqui, é torceira que fala, né? É. Trinta torceira dá o maço, pai. Um maço, é. Boy, o senhor sabe quanto mais ou menos vende um maço desse? Esse aqui é para doze reais. Para doze reais, que esse é o maço grande. É o graço grande. Ah, o maço grande. Vai seis linhas dessa com cinco torceira. Pô, boy, então nesse escanteiro aqui, tem cebolinha para tirar, hein? Tem cebolinha. Ô, louco. Cebolinha. Cebolinha. E cebolinha? É, que cebolinha também tem que ter um certo trato, né, boy? Não é tão simples assim plantar, né? Plantar é, né? O cuidado, dependendo da época, é que o gelo tem que ser maior, né? Tem que ser maior. Tem que ser mais específico, tem que tratar ela com... Mais intensidade. É, né? E se não, ela amarela toda, igual a essa aqui. Essa aqui já não tá em ponto legal, né? Já não tá no ponto legal, né? Já tá grande e tudo, mas tem bastante, mano. Muita cata, tá vendo? Muita limpa. Entendi. Aí quando ela tá com boa qualidade, não tem muita limpa assim, ó. Entendeu? E aqui, como vocês podem ver, o chão tá cheio, ó. Tá cheio. É que é cheio o chão. É isso que ele fala, é muito cata, muita... Muita cata, muita limpa muito. E aí, boy, o senhor tira o que tá seco ou amarelado? Seco ou amarelado, né? Ou amassado. Ou amassado. Ou desestruturado. Ou mal feio rosto. Tudo que tem um N aí, você tira. Não tá com boa paenação. Na raiz, o senhor nem mexe, só quando for lavar lá. Só quando for lavar. Tá certo. O que eu falo que tem bastante cebolinha, ó. Aqui, provavelmente, foi tudo aqui. A mesma época que plantou. Aqui, já tá no estágio pra limpar, né? Fazer o cata dela. Ó, como vocês podem ver. Bastante mato. E aqui no canto, ó. Acabou de plantar. Foi plantado essa semana. E, ó, foi muda catada. Por que sabe que foi muda catada? Porque ela tá muito grande, ó. Muito grande e eles não cortaram. Eu vou dar uma perguntada pra ele. Por que que não cortou? Porque talvez essa daqui seja uma... Espécie daquela cebolinha grande, né? O cebolão que fala. Eu vi a muda ali no fundo. Ela tá grande, ó. A muda grande. Não, a muda não é normal. Só que ela foi bem tratada pra colheita, né? Mas como não tinha outra pra sementeira, a gente colocou ela na terra. Ah, tá. Então aquela lá, no caso, era pra vender. Era pra vender. Pra vender. Vocês desfoliaram ela e plantaram. Tiramos ela e plantamos. Ah, tá explica. Aí é o que acontece. Ela perde a qualidade de folhão, né? Então aí que acontece. Fica só o tronco. Aí a gente planta mais o tronco do que a qualidade da folha. Ah, tá certo. E aquela lá foi colocada com a qualidade de folha. Com qualidade de folha. É o mesmo produto, mas... Ah. E ali, ali, boy, ela vai crescendo. Aquelas folhas grandes vão cair e vão vir brotos novos. Vão cair e vão se promover outras. O doutor vai se promover no lugar. Tá certo. Vem a nova remessa. A nova remessa, é. Tá certo. Tá explicado aí. É. Plantou quando, boy, aquilo ali? Faz uma semana. Uma semana e meia. Uma semana e meia. Uma semana e meia. Boy, então, bom domingo de trabalho pro senhor. Obrigado. E, ó, tamo junto, hein? Obrigado. Os seus vídeos fazem um sucesso enorme. Me comendo na internet lá. Obrigado. Valeu, boy. Falou, grande. Na verdade, até hoje, na verdade, o ser humano não sabe qual é o lugar. A hortaliça até, né? O índio comia tudo cru, passava a semana sem comer, quando ia comer, passava 24 horas cozinhando, porque ele só cozinha de moquecado, que era enfiado debaixo do chão e o fogo fumando. Em cima, e ninguém ficava doente. Hoje em dia, não, você fica com duas horas sem comer, você fica passando mal. É, dor de cabeça. É, enxaqueca, dor de cabeça, desanimado, empregado. E ele fazia dias sem comer, semanas às vezes, né? Semana às vezes. Eu disse pra minha mãe mesmo. Minha mãe, ó, ela saia de manhã pra trabalhar, às vezes tomava só um xícara de café preto. Chegava meio-dia, uma hora da tarde, velho. E batia uma enxadona, né? É que a enxadona era violenta, daquela que eu uso ali, maior. E era tampinha, baixinha, só que era trancudinha, não era esquelético igual eu, não. Tá certo. É, era uma bolinha baixinha, trancudinha, mas, ó, de colocar dez homens juntos, ela ganhava de oito a enxada. Dez homens no oito assim, colocassem de hora ganhava de oito. A enxada era boa. Trabalhadeira, né? Trabalhadeira, é aquele ritmo de opinião, entendeu? Não para pra beber, não para pra fumar, não para pra assurar nada. É pegar num ritmo constante, né? É, ritmo dele, né? Não saía dele, né? Tá certo. Gente, faço o convite pra vocês, seguirem nossas redes sociais. Se não for inscrito no nosso canal, a hora é agora. Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um like no nosso vídeo.